Olha, hoje à tarde, mais uma queda de árvore foi registrada aqui em Maceió, desta vez no bairro do Feitosa. Quedas constantes a gente tá vendo, né? Um cajueiro, olha o tamanho dele, que ficava dentro de um terreno, caiu em cima do muro e também em cima de um carro. O Alan Garcia mostra pra gente. A árvore que ficava dentro deste terreno no bairro do Feitosa caiu em cima do muro e de um carro, que foi retirado. A raiz não foi capaz de segurar o imenso cajueiro arrancado com a força do vento. De uns dias pra cá tem aumentado bastante o vento. Então assim, tava ventando muito e chovendo bastante também na hora do acontecido. A árvore caiu e caiu sobre um veículo. Então quando a gente chegou aqui, a gente se deparou com essa situação, a árvore em cima do veículo. Então a gente fez o corte pra poder retirar o veículo. E após isso, a gente fez alguns cortes pra diminuir o peso da árvore em cima do muro. Justamente com o objetivo de evitar um outro acidente. Apesar do tamanho da árvore, ninguém ficou ferido. O aspirante do Corpo de Bombeiros disse que o cajueiro está sadio e que a poda de manutenção poderia ter evitado a queda. A gente conseguiu eliminar todo o risco, fazendo cortes realmente pra retirar o peso da árvore de cima do muro. Então agora é mais um trabalho de limpeza e recolhimento de material. O que a gente pode orientar pra população que tem árvores assim tão antigas e tão grandes? O ideal é que os proprietários de residência façam os cortes de manutenção, como a gente chama. Se ele observou que a árvore dele está muito grande, está muito frondosa, o ideal é que ele contrate uma pessoa pra que faça a poda dessa árvore, pra que realmente diminua o peso. Foi o que não aconteceu aqui. A árvore estava muito grande, então ventou, um vento forte, e derrubou a árvore que inclusive é sadia. Pois é, nesse caso a responsabilidade é do proprietário, porque a árvore ficava dentro da propriedade. Quando as árvores ficam na calçada, ficam na rua, a responsabilidade pela poda é da prefeitura. E foi o que não aconteceu em alguns casos que nós mostramos aqui nas últimas semanas. Inclusive, infelizmente, naquele caso que aconteceu na região da Santa Amélia, onde uma árvore muito antiga, uma palmeira imperial, caiu por conta das fortes chuvas, dentro já estava oco, o tronco estava oco da árvore, da palmeira, e infelizmente acabou atingindo o motociclista que morreu na hora, sem nem poder ser atendido. Então, assim, é muito importante. Se a árvore antiga é dentro da sua casa, a responsabilidade é do proprietário da casa, do proprietário do terreno. Se está na calçada, é de responsabilidade da prefeitura, mas a população pode avisar, pode anunciar. O ideal seria que houvesse um trabalho de prevenção, mas não há. Então, você precisa, a comunidade, a população é que precisa acionar o poder público. Em Nota Sul, desinformou que se a árvore estiver dentro da área privada, como nós vimos agora, o dono do terreno se responsabiliza por qualquer dano causado pela queda, pois ele é responsável pela manutenção. Após o atendimento desse caso que a gente mostrou do Corpo de Bombeiros, a SUS desrealiza o recolhimento dos resíduos. A demanda foi passada para a diretoria de arborização, que já incluiu o serviço na programação de recolher o resto da árvore que ficou lá no local. Mas, importante lembrar, se estiver na calçada, a responsabilidade é da prefeitura. E se você viu alguma coisa que está aí correndo, colocando em risco a população, os pedestres, os motociclistas, os motoristas, você deve fazer essa denúncia como o seu dever e o seu papel de cidadão, tá certo? E para fazer denúncias e solicitações, o canal da SUS é o 0800-082-2600 ou pelo WhatsApp 98802-4834.